Olá, meu nome é Júlio, eu coordeno o curso de Ciências Contábeis do Unifafib e nós estamos divulgando a nossa 14ª pesquisa Páscoa Unifafib com os preços dos ovos de chocolate, caixas de bombom, colomba pascal e bacalhau que nós pesquisamos em 7 supermercados de bebedouro, nos dias 6 e 7 de abril. Em relação ao ano passado, nós constatamos que houve um aumento médio de 6,6%. Então, de fato, os ovos de Páscoa estão mais caros que o ano passado, sim. Na comparação dos ovos de chocolate entre um supermercado e outro, nós identificamos várias diferenças de preço, muitas delas muito grandes. Por exemplo, no ovo de Páscoa Serenata de Amor, 190 gramas, no supermercado mais caro custa R$ 43,00. No mais barato, ele custa R$ 30,00. Isso significa uma diferença de R$ 13,00. Outra diferença grande também, encontra-se no Lacta Vingadores. Ele custa R$ 54,90 no supermercado mais caro e R$ 39,90 no mais barato. Isso aí corresponde a uma diferença de 37% ou R$ 15,00. E para efeito de comparação, nós inventamos uma cesta de Páscoa com 4 ovos de chocolate, 3 caixas de bombom, 1 colomba pascal e 2 kg de bacalhau. E se nós comprássemos essa cesta sempre nos lugares mais caros da cidade, nós pagaríamos R$ 456,00. E se nós comprássemos no lugar mais barato sempre, nós gastaríamos R$ 386,00. Ou seja, uma diferença de 18% ou R$ 70,00. Para você que quer economizar nessa Páscoa, confira a pesquisa completa no site do Unifafib. Muito obrigado e um abraço.